Antônio, boa noite Cassiano, boa noite Antônio, o que você espera da Ferbasa? Não é um ativo que eu acompanho de perto, eu comentei acho que tempos atrás, eventualmente devo dar uma olhada no ativo, mas não tenho propriamente interesse em estar vinculado, ativo diretamente vinculado ao comodity dado, que comodity oscila de uma forma que eu não consigo prever ou controlar, vi de petróleo, vi de minério de ferro e por aí vai. Então assim, eu não gosto de estar comprado em operação em momentos de volatilidade onde o valor da minha operação está basicamente vinculado a uma comodity que eu não tenho qualquer previsibilidade de onde é que vai estar com o preço daqui a pouco, especialmente nesse momento que a gente tem ainda cadeia de suprimento muito bagunçada, uma questão geopolítica de guerra agora que ainda está se estendendo e eu não acho que vale a pena nesse tipo de operação de mineração que você tenha basicamente o custo fixo no curto prazo fixo, na verdade deixa eu colocar de outra forma, o custo de exploração, o custo de conseguir a comodity fixo no curto prazo, dado que você não tem no curto prazo necessidade de investimentos em bens de capital, está lá a maquininha que usa para coisar e não sei o que e você tem ali a necessidade de mão de obra que é basicamente fixa, não tem oscilação de salário agressiva do dia para a noite, então no curto prazo o custo, o teu custo para extração do minério é basicamente fixo. E aí o teu ganho depende diretamente o quão positivo ou negativo que ele é só da oscilação do preço da comodity, é basicamente chutar, certo? Você quando entra na operação agora, tirando a parte do econômico financeiro, que eu não avaliei, aí tem que ver se ela não está endividada demais ou etc e tal, mas tirando essa parte, basicamente o que você está fazendo aqui, eu estou comprando a operação, você está apostando que aquele preço vai de certa forma da comodity, vai de certa forma subir, porque se ele não subir, tirando grandes investimentos que a operação vem a fazer, aquilo ali não tende a mudar, certo? Então assim, eu não tenho interesse em operações desses moldes nesse momento, mas ela especificamente, eu não parei para olhar de perto, tem um bom tempo, tá?